E aí, vamos falar uma coisa aqui na nossa turma só, tá? Segredo aqui, tá? Segredo, ninguém pode escutar, a mamãe não pode escutar, tá? Vou deixar uma coisa pra vocês. Vocês são Setfordshire. Vocês têm uma história, uma grande história. Vocês são pequenos guerreiros. Saber disso? Alguém contou pra vocês isso ou não? Ninguém falou. Estou falando que vocês viram uns filhotinhos com a espelha. Conheça o Boat do Richard, a minha marca de calçados de aventura. Olá, bem-vindos a essa playlist que eu adoro, que é o Guia de Raças. E hoje nós vamos conhecer esse cão que parece que tá sempre sorrindo, cara, já viu? É o Setfordshire Bull Terrier. Esse carinha poderoso. Exatamente. Danusa, obrigado por nos receber. Prazer. Esse canil Copenhagen, um fundo de quintal. Estou indignado. Você não tem vergonha de criar os seus cães nesse fundo de quintal? Não tenho. Isso aqui é o que você tá vendo. Que sensacional, que lindo. É um verdadeiro canil fundo de quintal, gente. Tá. Hoje a gente vai conhecer essa raça, essa pessoa magnífica. Eu já troquei uma ideia com ela, tem uma cabeça muito legal, muito bacana. É uma criação pequena, não é uma criação grande. É adequada ao espaço, às condições, num lugar maravilhoso que fica aqui em São Paulo. Legal. Estou muito feliz de estar aqui. Sejam bem-vindos. Vocês agora vão conhecer, como ele mesmo disse, essa raça que tá sempre alegre, tá sempre sorrindo. Como é bom estar sempre alegre e sempre sorrindo. Desejo isso a todos vocês, especialmente aqueles que agora acionaram esse desgraçado desse sininho. Toca esse sininho. Mostra pra mim que você tem esse poder. Segue a gente aqui no nosso canal. Sempre tem bicho, natureza. É um canal do bem, entendeu? E de pessoas alegres e felizes. Deixa o teu like, por favor. Deixa aquele like gostoso. Bora lá. Set for Shire. Bull Terrier. Nós estamos falando da Inglaterra, onde essa raça era destinada a shows, porque é um bull brigador de gado. É isso que eles originalmente nasceram. Com fins de trabalho, com fins de diversão, que em 1835, graças a Deus, um absurdo, essa prática foi abolida. Eles estão tornando cada vez mais tranquilos para se tornarem o que? Cães de companhia. Estou errado? Cães de companhia? Cães de companhia. Literalmente. Não é de guarda, tá? Não servem mais pra... Como no começo, esses cães brigavam com touros. Sim. Eles brigavam com ursos. Além da tradicional vinha de arena. Quando foi proibido, eles descobriram que era um cão que servia pra quê? Pra guarda. De casa? Não. Guarda de crianças. Era um hábito comum. Antigamente, um século lá atrás, as mamães deixavam as crianças na calçada, enquanto faziam os afazeres dentro de casa. E descobriram que o staff estava sempre ao lado das crianças. Sempre ao lado dos becins. Essa é outra tradição que sumiu também, porque já pensou hoje. Agora não pode mais. Você é louco, mano. Com o mundo que a gente vive hoje. Hoje são nanny dogs. Verdadeiro nanny dog. Aí falam, pô, Vanu, mas essa cara de pitbull com essa cara de bravo é só cara. Eu, inclusive, quando passei com meus cães, não pode chegar perto que é bravo. Não, não, pode chegar perto sim. Pode fazer carinho? Pode. É característica da raça. Ele não tem aquela ojeriza, aquele ódio, aquela coisa do ser humano. Então, o cara pode ser do jeito que for. Que ele vai abanar o rabinho, sorrir e chamar para brincar. Quem é esse cara? Esse é o Ozzy. Já foi. Eu não acredito que ele engoliu o ovo assim. Mentira. Já foi. Meu Deus. Olha o que eu tenho aqui. Que incrível. Olha como gosta de mim o cachorro. Ozzy, pronto. Um, dois, três. Vai. Cachorro que eu nunca vi. Eu estou com um negócio na mão. Está brincando comigo, cara. Assim, não quis tomar a força. Ei, atenção. É atenção. Ozzy, vai. Ele é um padreador seu hoje. Ele é um padreador. Tá. Já fechou todos os campeonatos. A gente está olhando então para um cara que é um exemplar da raça. É um exemplar da raça. Hoje, esse cão, eu diria que é um cão aposentado de exposição. Porque já fechou todos os títulos. Então, hoje... Ai, Vanusa, vamos levar o Ozzy? Vamos. Quando tiver a exposição, voltar à normalidade, ele vai. Porque é um grande campeão. Tá. Aí, é um cão que fica brincando, come, se diverte. Mas esse é o espírito do cachorro. Esse é o espírito. Esse é o espírito. Eu tenho filhos especiais. Aham. Todos me procuram porque os pediatras agora estão indicando. Olha que interessante isso. Os próprios pediatras estão indicando essa raça para a companhia dos seus filhos. Então, assim, eu não entendo muito de crianças especiais. Então, os pais me procuram. Tem um autismo, grau 1, grau 2, as péias e por aí vai. Por indicação do pediatra. Quando eles chegam aqui, que solta, eles enlouquecem. O macho vai pesar quanto? De 17 a 18 quilos. De 17 a 18 quilos. Tá. Quanto tempo vive um cachorro desse entre nós? Agora, nós temos uma média que superou a idade deles, né? Antigamente, os cachorros iam até os 12, 13 anos. Hoje, tem staff aqui de 16 anos e está muito bem obrigado. Comendo, curtindo, brincando. Sim, né? É que nem o ser humano, né? Exatamente. Vai evoluindo os cuidados, tá? Alimentação. Alimentação tem tudo a ver. O que nós temos de cores aqui? Essa aqui é um black brindle. Black? Brindle. Não é preto. Então, você vê como... É meio fundo, meio... Tem um... Tem um subpelo. É. Tem um subpelo. Tá vendo? Subpelo vermelho. Aí, nós temos os tigrado. Essa aqui é uma tigrada. Ah, tigrado. Esse é um tigrado. E aí, nós temos o vermelho. Cor fantástica. Vermelho já tá com branca. Essa aqui é uma vovó de 13 anos. O branco tanto faz como ele vê. Tanto faz. Qualquer cor com branco. Tem que ter branco ou não? Não. Não necessariamente. Cores indesejáveis fora do padrão. A cor de fígado, que é uma coisa meio... Igual aquela cor do labrador. Sim. Aquilo ali é indesejável. E o black and tan. O veterinário gosta dessa raça, não? Não. O veterinário vai a falência se depender dessa raça. É uma raça muito rústica, sabe? Não tem doença. Principalmente o nosso plantel. Nosso plantel, nós testamos a doença neurológica da Elas. Nós fizemos o teste do L2HGA, que é a doença da raça. E todo o plantel cria. O que é essa doença da raça? Conta um pouco. É uma doença neurológica que não tem cura, tem tratamento. Porém, o cachorro morre dela. Quanto eu vou pagar hoje para um set for? Shark é com tudo isso que eu vou... Com toda essa responsabilidade. Hoje eu vou falar do valor do meu. Tá. Eu não preciso esconder pra mim. Não, média, média. Eu imagino que deve ter um cara mais caro. Assim... Sim, sim, sim. Vamos se basear pelo seu, mas assim... Um cão. Né? Bom, com boa ração, com boa vacina, com acompanhamento veterinário, por menos de 8 mil reais, tu não encontra. Você vai pegar um filhote a partir de 90 dias. Com 90 dias, ele já preencheu o protocolo das três doses da vacina. É que quem compra um cachorro fica numa ansiedade tremenda. Sim. Mas é muito mais tranquilo receber esse bicho, assim, com todas as vacinas, sabe? É o que eu recomendo. É o mais recomendável. Eu concordo com você. Sabe? Se eu levá-lo para um apartamento, eu tenho que ser um esportista. Ou um cara muito disposto, porque todo cachorro precisa passeio. Eu já sei disso. Mas assim, esse mais que outros. Mais que outros. Agora, tem uma coisa muito... Foi bom você fazer essa pergunta, que essa raça não é de briga, tá? Agora, se você deixar ele trancado dentro de casa, ou... Tem gente que compra cachorro e fala assim, Ah, eu moro num quintal enorme que você vai passar. Precisa sim. O seu cachorro precisa ver outros cães. Ele precisa conhecer outras pessoas. Não só você, os donos. Ele precisa sair na rua. Ele precisa ver o cachorro do vizinho latindo, pra você ver o comportamento dele. Então, isso é muito importante. Moro em apartamento. Noventa por cento da minha clientela é de apartamento. Mas eles têm as atividades irregulares. Eles saem de mão pra passear no parque. Saem no final da tarde. É... Tem que ter esse perfil. E agora... Tem que ter esse perfil. Tem uma coisa chamada creche, né? Então, quando vai pequenininho, eles costumam levar pras creches. Isso é muito bacana, que ele já começa a se socializar ali. Você pega ele no colo. Se vier um outro cachorro, ele vai pegar outro cachorro. Porque o outro cachorro é uma ameaça pro dono. Então, ele tá sempre na defensiva do dono. Do dono humano. O staff, ele nunca começa uma briga. Nunca. Se você ver... Ai, a raça... Ai, foi um staff que pegou quem? Pegou quem? Entendi. Ele nunca começa. É, o problema é que ele normalmente sai... Ele que dá um pau no outro. Aí, acaba ficando... Normalmente, quem perde fica o coitadinho. Mas, às vezes, o coitadinho começou, né? Eu queria, inclusive, aproveitar esse momento pra mandar um recado pra quem vai nos ver, nos ouvir. Gente, tá acontecendo muito acidente com eles, raça. O que tá rolando agora em São Paulo e no Brasil é que muitos tutores estão passeando com seus cães. Isso aqui na mão e o cachorro solto. Não podem. Gente, não pode. Isso aqui é pra ficar no pescoço e isso aqui, que é você que comanda seu cão. Não põe a coleira, não põe não sei o quê. Coitado, não puxa não sei o quê. Cara, aí tem que passear porque é o bem-estar do animal. Exatamente. Tem que se observar. Então, assim, começam a criar histórias em cima de coisas que inviabilizam você fazer qualquer coisa. O bem-estar animal é esse. É esse. Entendem? Estão invertendo o bem-estar animal e transformando isso numa humanização. É um ser que sofre, é um ser que tem os seus sentimentos. Eu acho que o cachorro tem. Tem os seus instintos, não é verdade? Também. E ele é um animal. Nós somos seres humanos, ok? Ser humano, animal, ok? Nós estamos em outro patamar. Eu não estou dizendo que estamos melhores ou piores. Simplesmente estamos em outros. E assim, não dá pra você tentar humanizar. Pro bem-estar dele, você precisa de uma série de coisas que muitas vezes estão impondo barreiras que não vão funcionar. O cara precisa ser adestrado, cara. Isso é pro bem-estar dele, pra ele poder conviver com outros animais, com outras pessoas. Só que o adestramento tem suas regras e ele tem os seus princípios. E, cara, nunca vi esse negócio. Nós temos um adestramento hoje tão bonito, cara. Sabe? Os bons, cara, fazem um trabalho tão legal, cara. Então, enfim. Mas é sempre bom desopilar o fígado. Já estou mais... O meu fígado agora está da cor daquele cachorro. Calma, 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 calma. Isso. Oh! Meu Deus! O que? O que? O que? O que? Sensacional! Sensacional você, cara! Você é o campeão! Você é o goé adorado, meu Deus do céu! Vamos ver os filhotes, que é a parte mais fofa sempre de tudo. É a parte mais fofa. São os filhotes. Quem não gosta de filhotes fofinhos, lindinhos? Desse cachorro sensacional. Vamos ver os filhotes. Podemos ver seus filhotes? Essa é a Safira. A mamãe dessas coisas lindas. Quanto tempo tem esses caras aqui? Trinta dias. Trinta dias. Oi, gentinha. Eu tenho uma... Vamos falar uma coisa aqui na nossa turma só, tá? Segredo aqui, tá? Segredo. Ninguém pode escutar. A mamãe não pode escutar, tá? Vou deixar uma coisa pra vocês. Vocês... São Setfordshire. Vocês têm uma história. Uma grande história. Maria, vocês são pequenos guerreiros. Sabiam disso? Alguém contou pra vocês isso ou não? Ninguém falou. Falaram que eu sabia para os filhotinhos com a espelha. Quantos filhotes normalmente? Em média, de quatro a oito. Eu tive aqui um caso que deu oito filhotes. Queria te agradecer. Parabéns. Super parabéns. A gente sentiu muita vontade aqui. Você é uma pessoa sensacional, tua família. Casa linda. Criador lindo. Canil lindo. Cachorros lindos. Tudo de bom. Obrigada, obrigada, obrigada. A gente sempre tem apoiadores, né? Que possibilitam a gente estar fazendo esse trabalho. Empresas que também amam os animais. Então, esse aqui é um cachorro forte. Ele é para pelos e para pele e vai dar um brilho nos seus cachorros. É um suplemento, tá? E a Biofarm é um laboratório brasileiro. Ela deu para você aqui contra carrapatos, contra... Esse aqui é o parasitário Biotril, que é para parasitário, né? Antiparasitário. Esse aqui é para carrapatos e pulgas. Spot. Mais cálcio para esses bebês aí, tá? E se eles eventualmente se machucarem, vetiolate neles. Vetiolate. Vetiolate. Para dar aquele antisséptico que vai matar tudo que tem ali. Vou te dar tudo aqui dentro. Um presentão. Agradecer a Biofarm. Agradecer também a Cachorro Forte por essa possibilidade de estar sempre trabalhando nessa playlist que a gente ama fazer. A gente vai até a exposição em outubro. Nós vamos também estar no Mundial. A gente vai colocar isso no nosso canal e mostrar todos os bastidores, tudo aquilo que é feito para o aprimoramento das raças. Tão importante para a gente hoje. Hoje a gente chama as raças porque a gente conhece. Não é tudo misturado, é um só. Os nossos sem raça definidas moram no coração também. Se você quiser adotar, adote. Eu recomendo, adote. Mas, também, se você quiser comprar um cachorro de raça, compra de um bom canil. Não se esqueça, beleza? Tamo junto, até a próxima. Até a próxima. Valeu. Bem-vindos à Amazônia. Dá uma olhada no nosso barco. Que lugar maravilhoso e incrível. Se você não conhece a Amazônia brasileira, está na hora de conhecer. A gente vem para cá cada dois, três meses viajando a bordo de um barco regional. Comunidades indígenas, nadar com goto vermelho, focar jacaré, macacos. Nessa expedição, a gente vai ter tudo isso comigo durante três dias. Não perca a próxima. De 5 a 8 de agosto, te esperamos. Na descrição do vídeo tem um link que te leva até o site. Vai lá. Tchau. Tchau.